Está carregado? Está se sentindo fatigado? Não tem explicação? Já fez todos os exames médicos? Não tem anemia? Não tem problema nos rins? Os médicos não sabem o que é? Pode ter certeza. É carrego, é encosto, é mal olhado, é olho grande. Há muitas soluções pra isso, porque isso parte na parte espiritual. Orações. A gente sabe que há demônios, entidades de baixo astral, que se afastam a partir de uma oração. Mas a própria Bíblia diz que há demônios que não bastam oração, é preciso também fazer sacrifícios. E um destes sacrifícios, meus amigos, que sempre me perguntam, minhas amigas, sempre me pedem, bem-vindo, ensine um banho pra gente, ensine banhos, ensine descarrego. É muito estranho, não é? Porque, na verdade, este canal é um canal político, é um canal de sátiras, mas também é um canal espiritualizado. E hoje eu resolvi, preparei um banho de descarrego, falei, por que não dividir com os sassariqueiros, sassariqueiras, os fuxiqueiros, as fuxiqueiras, as macumbeiras, os macumbeiros, uma receita de banho de descarrego. Minha amiga, meu amigo, quando você estiver cansado, fatigado, quando você perceber que alguém está lhe desejando mal, ou que alguém cometeu um ato que deseja lhe fazer mal, por exemplo, foi se queixar a diretora do colégio onde você é professor ou professora, foi se queixar contra você, entrou com uma ação, ou vários carregos que são jogados em cima de você, ou depois de uma semana de muito trabalho intenso, mexendo com energias muito negativas, vale um bom banho de descarrego. Por que um banho de descarrego? Porque, bem ou mal, nós temos um corpo físico que atrai energia, que vibra com energia nessa dimensão planetária. Aonde a gente pisa, aonde a gente toca. Lembrem-se, durante a Covid, lembram-se, não se podia pegar em maçaneta, corrimão de escada, para não pegar o vírus, que é microscópio, da mesma forma em várias coisas, pessoas que a gente toca, pessoas que a gente cumprimenta, que a gente abraça, lugares, objetos, que a gente pisa, que a gente está a sualhos, terreiros, tudo isso a gente carrega como no nosso perispírito, no invólucro espiritual que envolve nosso corpo. E se você está com chakras abertos, você está com falhas no seu perispírito, na sua aura, por aí vão penetrar essas energias negativas. E você vai ficando uma bateria carregada de malefícios. E precisa descarregar. Então, minhas amigas, meus amigos, um bom banho que eu recomendo a vocês, lembrando sempre que os banhos devem ser tomados do pescoço para baixo. Ah, mas como é que eu vou tomar banho se não sai do chuveiro? Não, não é no chuveiro. É como quem faz uma grande sopa, prepara uma panela boa, grande, uma panela com 3 litros, 4 litros de água, e coloca lá dentro as ervas que eu vou mencionar a vocês. Antes de mais nada, sal grosso. O sal grosso é um poderoso cortador de mal-olhado, de quesilas, de encosto, de obsessores. Sal grosso. Não é salzinho de cozinha um pouco mais grosso, não. É sal grosso mesmo, em pedras. Coloca o sal grosso. E depois você coloca dentro umas 7 ervas. É um banho de 7 ervas que eu vou dizer a você. A saber, arruda. Ah, mas que quantidade, bem-vindo, que eu ponho? Um ramo de arruda o suficiente que você acha que vai dar um tempero nesta sopa, digamos assim. Eu anotei aqui, para não perder a ordem. Arruda. Depois, guiné. Oh, guiné, oh, guiné. Guiné é uma coisa, uma planta que tem muito no Rio de Janeiro, São Paulo. Acho que em todo o Nordeste, na Bahia, tem muita guiné. Folhas da guiné. Não é a figa de guiné. É a folha da guiné. Também uma coisa chamada levante. Uma outra folha chamada levante. Que alguns chamam de água de levante. Água de levante porque é o banho de descarrego de água de levante. É uma planta que você coloca também. Você pode encontrar essas ervas em casas de ervas, já secas, desidratadas. E é só colocar na água e elas vão liberar o poder delas. Ou podem ir ao ebanário, nas feiras livres, aqueles homens que vendem ervas, e pedir esse tipo de erva. Então a terceira erva seria levante. Depois, comigo ninguém pode. O melhor do comigo ninguém pode não é a folha verde. Ela pode dar coceira no corpo. É a folha seca. Compra numa casa de ervas. Comigo ninguém pode. Boldo. Boldo é maravilhoso. Boldo. Eu uso muito boldo. Que é também chamado de tapete de oxalá ou malvão. Pode ter o boldo. E pode ser a malva. A malva perfumada. Aquela flor linda que dá. Aquela flor vermelha, rosa, branca. As folhas da malva. Também vocês podem usar vassourinha ou a outra erva importante, chamada vassourinha. Vocês vão encontrar no erbanário, vão encontrar na casa de ervas. Eu prefiro, no lugar da vassourinha, arueira. Que é uma erva de exu, que já sai abrindo caminho, já sai rompendo tudo. Arueira. Mas vassourinha ou arueira. E pra finalizar, umas folhas de louro. Por que o louro? Mas o louro é contra o encosto? Não. Porque você vai descarregar, mas também precisa de ganhar. Precisa trazer dinheiro pra você. Precisa ser coroado. Então, três ou quatro folhas de louro neste banho. Deixa ferver. Vai ficar um líquido escuro, ou marronzado, ou castanhado. Depois de fervido, deixa em cocção. Deixa esfriar. Coa. Passa num coador grande. Você não vai tomar banho no banheiro com as ervas todas entupindo o seu ralo. Então, você deixa esfriar. Passa pra uma outra panela. Dá uma esquentada pra um banho morno. Não precisa ser quente, pelando, nem frio. Se tiver calor demais, pode tomar um banho frio. Não tem problema demais. Mas, às vezes, o dia está frio. Então, um banho morno. Coloca numa bacia, num balde, num recipiente. E com uma cuiazinha, ou uma xícara, ou uma concha, ou uma pequena panela, você vai jogando em cima do seu corpo. Nas costas, nos braços. Sobretudo nos pés, que é por onde você anda, caminha, por onde você pisa. Coloca também nos chakras, no kundalini, na pélvis, no cóccix, nas costas, nos ombros. Exatamente onde as pessoas miram. Exatamente onde as pessoas, pelas suas costas, te olham. E lançam maus olhares. E limpa todo o teu corpo. E enquanto toma o seu banho, você pede. Pede ao seu anjo da guarda, ao seu orixá, à Nossa Senhora do Rosário, ao Espírito Velho. Pois é, quem você achar que na hora que há, ao Espírito Santo, vai pedindo para que todo o seu corpo seja limpo, todo o mal-olhado seja descarregado. E depois, deixa secar, molhado? Não, não. Quando se fala, não pode enxugar, é não pode esfregar, não pode tirar do corpo. A gente enxuga colocando a toalha e deixando uma certa umidade ainda no corpo, para aquilo permanecer. Feito isso, em tese, você está livre de mal-olhado, do descarrego. Um banho de ervas é muito importante. Sem contar o sabão da costa, que você pode usar diariamente após o banho com sabonete. Você pode usar o sabão da costa também, não usando na cabeça, sempre do pescoço para baixo. Mas o banho de ervas de hoje seria essa a receita. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, comente, envie seu pix, ajude o canal. É um canal que tem humor, política e espiritualidade. Essa é a personalidade do canal. Às vezes ele entra numa linha de espiritualidade, às vezes de humor, às vezes de política e às vezes de costumes e do dia a dia. Muito obrigado. Olha o pix aí embaixo. Bem-vindo, arroba wall.com.br Quando você clicar nesse pix, vai aparecer Família Oficina ou Bendóia Produções Artísticas. É o nome de fantasia que esse canal recebe, os pix. Muito obrigado a todos vocês, que Oxalá abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada. Que seja tudo maravilhoso para todos vocês, amigas e amigos. E muita alegria. A alegria é um dom do Espírito Santo. Ninguém solta a mão de ninguém. Só solta para tomar um banho de ervas. Um abraço.